E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day Galera, hoje, Tubarão ficou irritado no primeiro vídeo Porra, falando que a Kefi, porra, barulhou o jogo Mas eu vou, questão de honra, eu vou zerar aqui embaixo aqui, tá? Pelo menos até onde eu achar que vale a pena Eu vou partir com tudo aqui, eu vou com arma de fogo E vou tentar pegar esses kits aqui do terceiro andar, tá galera? Eu vou dar uma analisada aqui direitinho aqui E vamos com tudo, galera, vamos com tudo aqui, tentar matar esses candango aqui, galera Vai ser difícil, vai ser carne de pescoço, mas nós vamos lá, galera Nós vamos lá, vamos com tudo aqui, vamos limpar, pegar esses itens todinho que tem aqui Primeiro eu vou matar eles, galera, e depois eu vou pegar os itens Galera, eu gostaria de pedir pra vocês uma meta de like aí, 1500 likes nesse vídeo Eu sei que vocês conseguem, dá essa moral, se inscreve no canal se não é inscrito e marca o sininho E também dá um pulo no canal 2, o link tá na descrição, beleza? Dá essa moral aí, dando um pulo no canal 2 lá e vamos que vamos, galera Olha essa imagem aqui, é top, né galera? Top, linda imagem, cara, olha isso Vou rubulhando a barriga do gordão lá Mas vamos lá, galera, vamos com tudo aqui, ó Vamos ver se a gente consegue alguma coisa top aqui, galera Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui Maneira Então vamos lá, essa parte aqui nós já limpamos aqui, beleza Show Eu tentei invadir aqui, morri, galera, tô sem saco pra poder invadir aquela parada ali Então, galera, nem tentei, ó, nem tentei Vou pegar aquele ali, ó Ó, beleza? Vou matar todos eles ali, ó, de boa aqui, ó, por aqui Essa é a estratégia que eu vou utilizar, ó Pum Caiu ali os dois ali E o de lá, infelizmente, não dá pra pegar, né, galera? Infelizmente, não dá pra pegar Vamos ver o que tem aqui, ó, galera Rapaz Aqui ficou difícil, hein? Aqui ficou difícil, beleza? Show Vem sempre os dois de uma vez, galera, ó Ó, vem sempre os dois de uma vez Come aí Rapaz Que isso, rapaz? Come aí, ó Esse aqui caiu, ó Esse aqui caiu, beleza? Show Vamos por aqui, ó Vamos por aqui, ó Vamos dar a volta aqui, ó Isso aí, essa peca ele Ele vai explodir, galera, ó Show Conseguimos ensaiar de boa aqui, ó Cadê os putinhos aqui que vem, ó? Ha, ha Veio três bichos nojentos aqui, galera Veio três bichos nojentos aqui Beleza Vamos comer aqui, ó Essa daqui que enche a vida aqui Eu tinha que ter comida outra, né, galera? Tinha que ter comida outra aqui, ó, galera Beleza Vamos lá, vamos lá Vamos pegar Rapaz, aqui tem três? Ah, não, tem dois Beleza Show de bola Lá, tem ele aí, ó Aí sim, ó Sapeca ele aí, galera Sapeca ele aí, ó Toma Caiu na barriga dele aí, beleza? Vamos comer aqui, ó Que aí dá uma enchidinha aí, ó Ele foi pra quarenta e dois Show de bola Então vamos lá Vamos atacar bloquizinho Esse aqui, ó Porque esse aqui é o... Ih, rapaz Esse aqui é complicado Vamos tentar pegar ele com a bloquinha Rapaz, ele corre pra caraca, galera Ele corre demais Ih, 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 galera Tem que dar dois tecs aí, galera Tem que dar dois... Tá boladão comigo ele, galera Ó, tá boladão comigo Não consegue me acertar Explode aí, seu otário Explode tudo aí Que a gente vai matar esses vermes todinho aí, ó Rapaz Quase que o verme pega a gente, cara Quase? Que isso? E esse aqui? Esse aqui... Ele corre bem, galera Ele corre bem Aqui tem uns candango aqui, ó Ah, necessário ativar aqui Tinha essa parada pra ativar aqui, galera? Eu acho que não tinha não, hein Eu acho que não tinha Beleza, show Vamos matar eles aí, ó Beleza, show de bola Rapaz, ele demora muito pra morrer, cara Tá muito radical, cara Vamos ver quantas armas Vamos gastar nesse jogo aqui, cara Vamos ver aqui quantas armas A gente vai gastar nesse jogo aqui Bota aqui uma M13 modificada, galera Vamos comer uma parada aqui, ó Pra gente poder ficar full, né Pra poder pegar esse frenético aqui, ó É o frenético Beleza Quando ele começa a morrer, galera Ele dá uma corrida sinistra, cara Tá arrancando 7 de vida só, galera Tá arrancando somente 7 de vida Aí não Aí Quebra firma Ó, vai começar a correr, ó O bichinho é carne de pescoço, mano Ihhh Mete o pé, mete o pé, mete o pé Acertou, mano, a gente Come aí, ó Rapaz Ele dá muito dano na gente, cara Come aí, ó 100% Caraca, gastei carne pra caralho Nem precisava gastar Que porra, cara É essa O bichinho explodiu aqui, ó A gente foi parar Show de bola, galera Show de bola Vamos ver aqui, hein, galera Vamos ver se a gente consegue Vamos pegar esse outro frenético aqui, ó Show Vamos lá de boa aqui, ó Isso aí, ó Ele vai começar a correr, galera Ele vai começar a correr E fica carne de pescoço Se ele correr Fica carne de pescoço, ó Começou a sacanagem da corrida aqui Com o tubarão, ó Ó Mete o pé Mete o pé Tu Mete o pé Ah, fica travando Agora nós fomos bem na fita, hein Pô, ele acertou a gente, cara Ele conseguiu acertar a gente Beleza Show 100% aqui Tá bonito Rapaz, o bagulho aqui Tá tenso, cara Tá tenso mesmo Tá muito difícil esse jogo, cara Muito difícil mesmo Não sei nem se nossa arma vai dar aqui Pra porra Conseguir Ah, moleque Esse vídeo merece muito like, galera Esse vídeo aqui merece muito like Tomara que não quebre, né, galera Tomara que não quebre Na hora que eu for matar ele, né Olha isso Rapaz difícil Os ratos caindo na porrada lá, hein Corre Mete o pé aqui Mete o pé Acertou a gente Corre Ele foi explodir Caraca, ele vai explodir, não? Mete o pé Galera Tem que trocar essa arma aqui rapidão Tem que trocar essa arma aqui rapidão Que vai vir um esverme, cara Vamos pegar esse esverme logo, galera Ô, que susto, galera Ah, 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 ah Moleque O bichinho é nojento, cara É nojento, né Os bichos são nojento, cara É impressionante isso, cara Impressionante mesmo Vamos ter que matar Vamos ver aqui, galera Será que com 12 fica legal pra matar aquele Fica não, cara Rapaz Eu tô com pouca Eu tô com pouca aqui, malandro Isso aí Vamos matar aquele frenético ali Isso aí, ó Sendo miudinho aqui, ó Quando ele começa a correr, galera O que que acontece quando ele começa a correr? Caralho, ele acerta a gente Lá na puta que eu espalho ele acerta a gente, cara É impressionante Quando ele começa a correr Parece que é uma parada estranha, rapaziada Parece que... O jogo buga É impressionante isso, cara É impressionante mesmo Parece que o jogo buga Então vamos lá Vamos ver se tem outro frenético aqui, ó Vamos matar eles aí, cara A gente pega essa arma aqui Pega de longe, né Pega de longe pra caraca mesmo Quando chega ali já começa Já começa a apelação, ó Sai fora, porra Sai fora Caraca, moleque Como é que um godão descorre desse jeito, moleque? Caraca, cara Olha esse Ficou pendurado aqui com o braço, galera Capaz Olha o estrago que tá ficando aqui, cara Tá verdadeiro cemitério maldito aqui, mano Andro Vou matar aquele outro zumbi lá, hein, galera Aquele outro frenético que tá lá Caraca, tá muito quente aqui, cara Tá muito quente aqui Beleza Vamos desativar aqui, galera Pra ver se muda alguma coisa, tá? Toma com 100 de vida ali Beleza Tô indo bem, galera Tô indo bem Vou meter o pé aqui, ó Isso aí, ó Porque aqui é complicado, mano Aqui é complicado Será que a gente consegue matar ele com isso aqui, cara? Rapaz É melhor trocar essa arma, cara É melhor trocar essa arma Beleza Vou trocar essa Vamos, vamos, vamos Caraca, moleque Pega a lentidão dele Acertou a gente, cara Acertou a gente Agora não acertou, não Começou a correria de sacanagem Mete o pé, tudo Show Porra Tá difícil aqui, hein, galera Tá difícil Tem a M16 aqui, ó Essa aqui tão destruída Não sei se a 12 vale a pena aqui, galera Não sei se a 12 vale a pena A gente tem que ficar esperto aqui Pra não morrer, cara Porra Se não vai ter que ir lá em cima a nossa roupa Nossa roupa ainda tem bastante vida Complicou, galera Complicou aqui Vamos ver Vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá Acho que não tem Ih, moleque Não, não tem nada pra cá Beleza, show Isso aí, isso aí, galera Isso aí E agora, galera E agora Tem esses aqui, ó, galera Tinha que ter um jeito De você pegar somente eles Ah, esse daqui é de boa, galera Esse daqui é de boa Dá uma série de boa aqui, ó Show, show de bola Aí sim, garota Aí sim Come aí 100% Esse daqui Aqui é aquela parada de Vamos entrar aqui Aqui tem um montão, cara Aquele zumbi verde Entendeu? Aquele zumbi verde E aqui, galera Não, aqui Aqui, ó Esse é aquele sim Estranho Mete o pé Mete o pé Caraca, galera Porrou a gente Ah, mas ele corre a gente Mas ele corre pouco Isso aí, gente A gente não pode ficar preso Explodiu aí, beleza Show Matamos aí? Matamos, matamos Beleza, show de bola Come aí A paradinha aí, ó Tem que ficar full aqui, galera Tem que ficar full É, tá complicado, galera Tá tensa a parada aqui E aqui, ó Aqui Tem um montão Caraca E aquela porta do mal Se abrir aqui Morre, galera Se abrir aqui Pode ter certeza Que é encomendar o caixão Agora aqui, galera Eu tô na dúvida E aqui são três Mete o pé Mete o pé Mete o pé Isso aí, ó Come aí Que a gente não Rapaz, ele tá batendo na gente Doído, cara Doído mesmo Cadê? Ele vai explodir, não? Explodiu, olha lá Caraca, arma Quebrou Come Caraca Galera Quase que eu vou de ralo ali Pus 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 bicho, mané Cara Não sei como eu não morri, cara Que isso Não, tá muito difícil, cara Tá muito difícil Olha a quantidade de arma Que eu gastei, cara Na moral, galera Que isso, cara Vamos ver aqui, ó Tamo full aqui Gastei kit médico Pra caraca Comida pra caramba Olha isso, galera Olha isso, ó Tem que levar ele pra lá, galera Tem que levar ele pra lá Vai, vai, vai Vai bater na gente Não tem jeito Ele vai bater na gente Deu um porradão na gente aqui, galera Dois porradão Show Isso aí, ó Vamos meter o pé aqui, ó A gente não pode ficar preso Nessas portas, não Rapaz Mete o pé aqui, ó Mete o pé aqui A gente não pode ficar preso Nessas portas Tá vendo? Por isso que é bom Meter o pé Por isso que é bom Meter o pé Vamos meter o pé pra cá Que eu vou comer Uma parada aqui, ó Beleza Show Vamos matar aquele bicho lá Tá vendo ali Que tá com vida? Olha isso Caraca, galera Eles ficam no corpo ali Vocês viram? Caraca Esses vermes aí Que causaram A mutação geral Vamos lá Vamos lá Vamos com tudo aqui, galera Vamos com tudo Rapaz Eu preciso... Cadê? Como é que eu tô aqui? Eu tô com uma 12, né, galera? Uma 12 aqui Vou com a 12 aqui, galera Vou com a 12 Que aquela arma ali Eu vou ter que deixar pro zumbi Pro zumbi verde ali, cara Que aquele zumbi ali É carne de pescoço Então nós vamos com Na disciplina ali, beleza? Qualquer coisa Vamos ter que... Aqui tem um zumbi aqui, galera Tem um zumbi aqui É, vai ter que ser com a glock, cara Vai ter que ser com essa glockzinha aqui Que a 12 não tá dando, não A 12 não dá Vamos comer aqui, beleza Show Preciso abrir o terminal, cara Vamos abrir o terminal aqui E vamos meter o pé aqui Rapaz, eu não tenho mais metralhadora Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui na loja Se eu tenho metralhadora aqui Vamos ver aqui, ó Não tem, galera Não tem Tem 12 Cadê? Não tem, galera Não tem Beleza Ali é quem, galera? Quem é que tá ali? Tem que pegar um Tentar pegar um de cada vez, cara Vamos pegar aqui, ó Beleza, show Uma abaixadinha ali, ó Beleza Ele veio sozinho Isso aí Sozinho Dá pra ir de boa nele Rapaz Que isso Mete o pé aqui, cara Tá complicado Pensei que ele tinha ficado preso ali, cara Aí eu ia falar, pô Ficou preso ali Explode aí, seu otário Explode, beleza Show Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui, ó Vamos botar aí Tô com um zumbi Pegou a gente ali, hein, galera O zumbi pegou a gente ali Beleza Matamos ali Show de bola Rapaz Tá complicado Tá complicado aqui Vamos ver aqui Qual é aquele ali, galera Qual é aquele ali É o frenético, galera É o frenético, cara Como é que a gente vai matar ele, cara? O frenético dá pra gente matar Mas aqueles verdinho lá Não dá pra matar, galera Não dá pra matar aqueles verdinho lá Beleza Tirando 12 só, galera Antes era 20 Isso é terrível E aí a parada só Só funciona De pertinho, cara Tome Tive que fazer isso, cara Correu o risco aqui, cara Tive que correr o risco aqui Come aí, galera Come aí Ah, meu Deus do céu Frenético ali Beleza Show de bola Vamos lá Vamos voltando aqui Com tudo aqui Vou matar o último frenético aqui, galera Vou encerrar o vídeo Depois eu venho coletando Esses itens todinho aqui, cara Opa Que isso, tuba? Quer morrer aí de bobeira? Vamos matar aquele último frenético ali, galera Vamos matar aquele último frenético ali Show Ih, galera Vou morrer aqui Será que a gente consegue matar Cametaca? Aqui Vamos ver Comer uma paradinha aqui Vamos ver se ele vai Vai dar pra matar ele Não dá não, galera Não dá não Não dá pra matar ele Valeu, galera Opa Agora dá, hein, galera Agora dá, hein Ih, show Mete o pé Galera Eu vou ter que trocar essa arma aqui Cara Essa arma aqui Vai dar ruim pra gente E a gente não vai conseguir matar ele Vamos desfixar o médico aqui Beleza Show Corre, 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 tuba Caraca Fertou, gente Show Show de bola, galera Nós vamos encerrar o vídeo por aqui Valeu E depois quando eu descer Pra poder limpar tudo aqui Eu vou pegar aqueles verdinhos lá Que eu vou vir com a metralhadora Valeu Tamo junto, galera Abração Foi